Boa tarde, meus servidores, meu idacumad, amaram almoçar agora, né? É coisa boa. Conhece a minha nova parceira de... Mudou, não foi, amor? De rio. Nova parceira. Nova parceira de rio. Olha aí, ó. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão transformando a minha mãe. Vocês veem a luta que é pra almoçar agora, né, amor? Amor, chega 11h30 do trabalho, tem que esperar a mãe se arrumar. Aí comprou um blanche hoje, ó. Hoje é blanche. Mostra aqui bem. Sorriso. Sorriso é um... Dá um sorriso. Brinco de pressão. Vocês estão hiperiquitando muito a minha mãe. Ai, comadre, bota a sua mãe. Eu também não, é, eu só comendo um pouquinho, porque eu tô com muita fome. Tá com muita fome hoje. A gente foi pra rua hoje, comprar um laço. Comprou dois laços, não foi, mãe? Um blanche. Um sorriso. Não, se ela te resta com fome. Ela não tá sem periquitado tudo, né? Por serra, fivela. Brincos de pressão. Pode comer essa carninha? Pode comer. Gente, apareceu dois gatos aqui. Coisa mais linda, amor. Se tu vê, cianês. Mas é tudo escondido. Mas é tudo escondido debaixo do sofá. Que são arisco. Eu acho que são filhos daquela ali, ó. Ela é aleijadinha. Ela é filha aleijadinha. Lindo, amor. Ela é mais linda. Tá com pouca fome hoje, né? Tem gente que de rango que eu tô comendo. Tô me espojando no comer, comando. Tá se espojando. Armar aí, ó. Se espojando no comer? Tá derramando, mãe. Derramando? Hum. Aonde? Criba da mesa? Criba da mesa. Os carocinhos de arroz calcinho não dá mesmo. E o resto ele derrama no bucho. Tão brigando pro caldo. Ninguém gosta de frango com caldo aqui. Hoje é um franguinho, gente. É um molho. Hoje é almoço que amanhã mais adora. Não vou dar trabalho a mulher se eu comer esse bico. Não me dá trabalho não, que eu deixo. Você sai com seu caminho e o meu. O pai brigava por um cibicu. E tem a coisa. O Deus tapasou isso dele, o Aba mais. Aí era raparigueiro. Essa rainha aí era louca por ele. Não dá sorte. Eu sou ele que eu bem novi, bem novi, nós namorando. Aí? Eu chegava com a... Olha aí, galera. Chama-se torando hoje. A mulher da loja, hoje nós fomos na loja, ou mais a mãe, né? Ela perguntando se tu comia desse tanto mesmo, olha. Sim. Eu digo, pode ir lá, ao vivo. Hoje o almoço não é muito bom, não? Mãe, diz isso não, mãe. Por que, Mara? É bom, porque... Não, eu não dou muito frango em joelho. Tira essa panela do meu, irmão? Em joelho que eu comia muito frango, né? Quer dizer que tu não tá gostando desse almoço, não é, Mara? Não dá frango. Eu fui pra rua, no merendê, cheguei morrendo de fome. Cheguei... Maria, a mulher tá aqui é uma boneca, meu Deus. Ainda tem que fazer o almoço quando chegamos, né? Aí aquela menina... E o Caio ainda tá dormindo, gente. O Caio ainda tá dormindo, gente. E o Caio ontem foi dormir, era três horas da madrugada. Não pediu, não. E aí, rapaz. É de homem. Bárbara, o seu melão de pulseira, viu? Dá um aí com mais. Aqui foi... Ó. Eu não mereço lá a pulseira, porque eu não mereço uma pulseira. Foi comprada. Eu não mereço uma pulseira. Eu vou lhe dar uma aqui, me deu o bracinho aí que eu vou botar. Bem. A pulseira parece que é de mulher. Mulher, que é de prédio, não é de mulher. Prédio, né? E esse daqui vai ficar sem, é? É, cê não quer... Cê não quer de mulher, quer. Não é meu não, quer. Não é teu não, bota aqui, eu te quero. Bota aqui no meu braço. Ah, nossa senhora. Aí negra, dói pro meu torxique hoje também. Pronto, agora... Agora pronto. Tá com ciúme, porque estão... Os seguidores... Cadê o outro laço? É, porque os seguidores estão dizendo que a mãe tá bonita. E ele quer ficar bonito também. Manacaru, quando flora, não sei. É sinal que eu amo... É sinal que a menina... Né? Que a chuva chegou no sertão. Manacaru, quando flora, não sei. É sinal que a chuva chega no sertão. Simô, você vai contar a história da cobra ou da onça? Sinal que o amor já chegou no coração. Tá com o frio do rei, né? Só pra se namorar. Que que tem? Ela só quer, só pra se namorar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tô... E aí, o rouge dela hoje deu certo, o rouge. Comprou um blush, amor. Foi só comprar. Foi só comprar o blush. Tá lá no Instagram, gente. Ela na loja. Comprei. Laço, fivela, brinco e... Meu nome, Blake. Blush. Blake. O tempo da mãe era rouge. Agora o batom eu não gostei muito hoje, não. Por que, Mati? Era muito vermelho. Tirou? Quase. Quase. Quase, meu gatinho. Ah, não te comeu e já tá aí, como? Simô, tu não quer contar a história da cobra porque tá com medo de te cancelar? Cancelar de quê? Tu acha que é mentira? Tá, eu tenho prova que é verdade. Pois vai, começa a contar como foi. Não posso contar não, porque eu tô com fome. Ai, contando e comendo. Tem que ter um dia aí só pra história, mano. Ah. Se eu começar a contar a história da cobra, eu me empolgo. Aí vai longe, né? É, vai longe é como se eu estivesse brigando na rela, né, comadinho? É. É comigo. É. É. É, tá aí por fora, mano. Tá velho, debaixo da cama, velho, criamos um bode. Ixi, sei que ela tinha esquecido essa música. Mas eu sou esquecida, sei lá, tinha uma música ali, né, curtinha, aprendi, mas hoje eu não aprendi mais. Mas esqueceu, foi? Sim. Eu tô morrendo de sono, não dormi ontem de noite, não. Não estou de cabeça. Tá dormindo mais. Não sei se é a reação do remédio, sei lá. Olha, gente, que eu gosto. O que é isso? É o pé. E o anel, o anel de estraço. Aí ela também, aqui a raba. Como é, amor? Estrador. Porque eu vou, esse eu arranjo o namorado. Não, ia aparecer um pretendente pra você. Aí já tô com a linha. Não foi, amor? Isso aqui. Não. Diz. É velho ou é novo? Quantos anos? Oi? Tu não é velho, mãe. Tu tem que arrumar um velho. Quantos anos, compadre? Eu digo? Sim. Vai me explica aí. Agora tem que dizer de qual idade você quer pra mim. Se for a idade avançada, eu não digo. Qual é a idade? Quarenta anos. Cinquenta anos. Então não dá certo, não, o que eu arrumei. Olha lá. Olha lá, brindado. O que eu arrumei não dá certo, não. Isso, brindado, por felicidade de Jesus. É, irmã. Então não dá certo, não. Dá, não? Dá, não. Minha, mas e pra que eu quero velho? Aí se eu cair, o rei for me levantar, a caixa de cima de mim faz me estourar. Mãe, ele é mago, mãe. Olha aí, por que ela não quer velho? Tu tá vendo? É nada. É que eu não vou urinar. Eu urino é a rima dos pés. Olha lá, minha Nossa Senhora. Onde é que tá aí? Mãe, mãe, tu já tá velho, mãe? Aqui, ó. Tem que arrumar um... Panela já que sai comida boa. Você não sabia, não? Diz aí, amor. O que é que tu diz quando ela diz isso? Pera aí, mãe. Hum? Tem que gostar aí o fundo. Só se for de barro. Tinha uma verdurinha na geladeira, não era, Dedé? Olha, Dedé. Tá gelado. Seu seguidor disse, você tem que comer verdura. Faz bem pra pele. Olha que mágico. Hum? Tu também tem que comer verdura. Eu peguei no TikTok e disse que passando isso aqui no rosto é bom pra pele. Tá tudo banana. Eu peguei no TikTok, que era bom caivão. Hum? Caivão. Pra quê? Passar no rosto. É? É. Noite de mamão. Vai passar? Deixar a pele igual a pele de menina. Não, vai passar de noite nem foi dormir. Isso. Boa de manhã chegando aqui. É com o Mário toda pintada de caivão. E aí, gente? Vocês acharam bonitinhas as pulseiras do Mauro? Que ele quer ser elogiado também. Só olha eu que tô bonito hoje, ó. Aí, ó. O Mário não tá, não. Com esse cabelão. E aí, seu vizinho, o que vocês tão achando de mim hoje? Tá aqui a paquita da Xuxa. Ilari, lari, iê. É, é, é. Ilari, lari, iê. É, é, é. Ilari, lari, iê. Ilari, lari, iê. Pela minha cabeça e minha Xuxa. Ei, mãe. Como é a música do Fuzuê? Vai rolar. Vai rolar o Fuzuê. Vai rolar o Fuzuê. Até o dia mais cedo. Mauro Alves bota torando, né, galera? Como de verdade? Vai rolar o Fuzuê. Vai rolar o Fuzuê até o dia mais cedo. Ah, já sei. Como foi? Como era o comentário, meu? Até eu te mostrei. Ah, o Cordeiro, você não tá comendo igual o Mauro Alves. Olha, ficou famoso. É um bota torando. Comentário, gente, num vídeo do Cordeiro. Só que aquele canal ali não é do Cordeiro, sabia? Mas já tem um bocado de seguidor. Aí o Mauro Alves. Ficando famoso. O Mauro Alves come de verdade mesmo. Ontem, antes, ele almoçaria e assava carne. Comia mais do que eu que assava. Chamei a comadre pra nós ir comer uns pedacinhos de carne escondida. Foi, não. Porque tinha visita. Até veio é igual, hein? Não, porque ele tava fazendo pulseira. Tava fazendo pulseira pro meu servidor. Isso aqui tudo, gente, ó. É da minha... É de eu enfeitar a chinela, ó. Olha o que é que ela fez, ó. Aí disse assim. Oi, rapaz. Oi, rapaz. Aí, enquanto ela... Dizendo que ia, que ia, que ia, eu tava lá, olha. Tá boicando ela, mãe. A mãe nem foi. Aí foi na hora do almoço, a rética, assim. Pai, tá morrendo de fome. Tá, comadre. Hum, aí foi a pulseira. Aí é a pulseira de novo. Gente, mas é direto, gente. Direto, direto. Com as minhas cores de pérola, fazendo pulseira, cordão. Que é pro servidor. Carinha dela. Olha. Mas tá comendo só pra conseguir de carne. Bom dia. Olha quem acordou. Dá bom dia pro seguidor. Escovar o dentinho, rá. Sabe com as quilos de carne nós comemos muito? Nós comemos cinco quilos de carne. Como é, mãe? Que ajeita as pulseiras no braço? Arredecer pra onde? Ei, não tinha uma novela? Que o senhor mal tinha, sei lá. Que balançava o braço, balançava um monte de pulseira. Ei, como é? Até os cabelinhos do teu prato. Tô vendo a hora aí isso acontecer, vê. Me entalando aqui com o cabelo. Conta pro seguidor com o cabelo dela, da Elisa, a força. Que o teu cabelo não é liso assim, natural? É? É. Pichão, hein? Eu tenho inveja mesmo. Eu queria assim, me maquiar assim, ó. Blush. Vou comprar um blanche pra mim? Um rímel. Vou mudar com mais. Hum, hum. A minha tom de pele é outro. Porque eu sou morena. Olha a minha cor. Tem que ser um blush para morena. E o da com mais que tem pra quê? Para pele clara. Não é não, que ela é loura. Eu tô andando só, mas eu vou andar com a minha brilha com pele todo dia agora. Ela disse que quer fazer uma sobrancelha pigmentada. Como é o nome, mãe, da sobrancelha que tu quer fazer? Pimentada. Então, eu vou fazer umas pimentas arrumadas da Kulai e vou passar na sua sobrancelha pra ela ficar bem apimentadinha. Ah, tu tá pedindo. Olha o diálogo aí que eu respeito. Olha o de pulseira azul com branco. É começar o furo, é até o diamante. E aí, gente, quem é que tá mais bonito hoje? Aí, ó. Olha a boneca. Como é o nome daquela? É porque eu nunca senti, mas o Choke tem uma mulher que é loura. Aí tem um nome. Como é, mô? Tá vendo a mãe todinha? É a mulher do Choke? É, tem uma loura. Se tu souber quem é a mulher do Choke... Não, diz não. Tá a ver todinha, viu? É uma loura bem bonita. Com esses cabelos louros. O rio não vai passar, não. Porque tu falou o Choke. Hum, nada a ver. Talvez não passe, porque vocês falam o nome do Choke. Parece, não tá? Obrigado. Vou começar o frio gelado. Não, eu vou comer. Tem que esquentar. Não gosto de comida fria, não, gente. Comida fria pra mim, nem esconda. A hora mais... Aí, ó. Aí, ó, o dele. Ah, meu Deus do céu. Endoidaram agora? Ei, mãe. Sabe, não. Ei, mãe. Quando o pai arruma a raciã na namorada bem bonita, a mãe se maquiava também. Gente, a mãe nunca teve essas coisas. De se maquiar, se pintar. Mãe sempre foi dar roça. Não foi, mãe? Eu tinha sempre de ir pro roçado. E agora, ó. Tá todo esse periquitão, depois de ver. Mas eu dou, é graças a Deus. Ah, lá em roçado. Eu... Eu com 12 anos, com mais de idade, eu saía daqui da minha localidade. Ia numa distância daqui, como se eu estivesse aqui de Ocara. Andava 25 quilômetros de bicicleta. Pra passar a semana todinha limpando o carrueiro. Pra ganhar quanto? Pra ganhar R$6,00 o dia. Ai, meu Deus. R$6,00, não? Não, nesse tempo era R$6,00. Aí aumentou pra R$12,00. Aí só que eu ganhava do preço do homem, né? Aí passa a semana lá dormindo lá. Quando era final de semana, quer barra pra trás de novo, né? Quando era domingo, de madrugada, embalar de novo. Bicicleta. E bicicleta. Ai, meu Deus. A bolsazinha nas costas. Chorosinho, mano. É longe, viu? Longe mesmo de verdade. Mas Deus, hoje tá lhe abençoando. Como eu sempre digo pra ele. Guerreiro. Eu fiz um só que foi o que eu fiz, mano. Foi isso aqui, ó. É. Na cerâmica, não era mãe. Não era bem pequenininha. Na cerâmica. Quando eu... Pai, cheio dos mel. Eu ia lá pra casa da mulher de manhã, eu ia ajudar ela a fazer o queijo, né? Aí eu saí também de patada. Aí quando começava, que era eu e o Erandir, mais duas mulheres. Aí, pegava o caldo aqui, me tinha que cortar a tebra. Porque tem um caldo que mete assim por debaixo, sabe? Aí passa assim no coiso pra cortar. Aí tentava falar assim, o Elan, que era o gerente. Cheguei voado, mas daí a gente já ia me buscar porque tava perdendo muita tebra, né? Aí eu ia. Quando eu chegava lá, eu me concentrava. Eu e o Erandir. Eu já tava rumo, destruído lá. Porque as mulheres não dava conta, né? pá, 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 pá. Onde eu deixaria de falar isso lá? Não me mostraram lá. Não deixaria ele falando. Aí, depressa e pronto. Aí ele volta. Aí ele não deixa de novo lá pra eu terminar o seu risco. Mas já trabalhou muito, viu? Hoje em dia merece ter uma vida calma. Aí, meu. Já trabalhei tanto, Cristina. E quando eu... Tu mais conta a fazenda do doutor Lido lá no Bolsense, com os terreiros, era que eu mandava aqui quase lá na casa da Belão. Pra barreira, juntar os truncos e nem aqui, ó. Tinha que ficar assim. Quando eu saí lá, ficou em feira de saco que eu acho que ia lá na rua. De saco de trunco, eu juntando. Ela era novinha, eu tava dentro da rede, quando eu vim, tava aquela putaria dela. Eu também com... com seis anos, com seis anos pra sete anos, eu trabalhava aqui num burro. O flash desligou. Foi. Vinte minutos. Trabalhava aqui num burro, botando a nariz, com a negrada, rapaziada. Esse burro não fazia tanta raia que eu venho de chorar de raio. Ah, meu Deus. Chorava de raio. Não tinha força pra guiar o burro, né? Aí fui crescendo, fui crescendo, aí ficou ficando melhor, mas... Cedo da budé, comecei a trabalhar, ó. Passava o dia todinho no rabo da enxada. De fome. Dia todinho, dia todinho no rabo da enxada, negrada. Irmã, tendo medonha. Tem uma coisa, acaba brabo que só a febre do rato, né? Usamos lá, traz eu lá na frente. Foi, não foi? Arrancava uma unha com o oi da enxada. Era? Eu arrancaria as cabeças dos dedos. Arrancava, mas eu tava trabalhando numa vagem. Só lama, lama era o preto da gota serena. Aí limpando a enxada, amolou a enxada bem amoladinha, enxada escorregou, entrou na unha, arregaçou a unha pra cima. Mas brabo que nem a gota serena moía no meio do mundo. Limpando capim em vagem. Era pai, pai e voltar. Quando era pai tinha que atravessar o rei. Quando era pai tinha que atravessar o rei também. Lembra o rei? É, era uma luta medona. Lá na raiva do... Eu acho que tem alguém assistir esse rei de aí, sabe um dia? Lá no Chorózinho, no riacho. Tem umas asas pesadas pra falar, hein? Tá boi muito, hein? Arranca de toco. Hum? Arranca aí, meu. Se eu for contar minhas histórias que eu já passei, meu Deus. Já passei fome. Já passei tanta fome. Teve um tempo, eu lembro dessa época que nós passei muita necessidade. Nós morávamos lá no Macaquim, né? Era uma cidade, um localzinho. Era uma lamparina. De noite nós bebíamos o carro, comi o feijão. Eu pedi com os caracinhos que tem que dar pra tudinho. Com a farinhazinha. Aí de noite era pé de moleque. A mãe que fazia os pés de moleque dava pra cada um de nós rodeado da lamparina. Aí quando não sobrava, sobrava só, me dizer, o caldo, eu tacava a farinha dentro e me dava um cheiro verde lá. Eu fazia só aquele... Só na papel. É. Era a nossa chanta. Eu sentava aqui a lamparina. A redonda a lamparina. Eu sentava aqui. Eu lembro disso aí. Nós aí ia comer, ali ia dormir. É. Mas graças a Deus. Eu já passei muita fome na minha vida, mas meus filhos. Não vou mentir não, né? Porque a cara que passou, a gente já ia rair. Não, né? Eu já passei muita fome, mas meus filhos. Isso que hoje em dia quando a pessoa passa a necessidade, eu morro de pena quando eu não posso ajudar. Vamos lá para os alôs. Um alô para a Fátima Sena. Fátima Sena. Um beijo. Um beijo, Fátima Sena. Fátima Sena. Um beijo pra você, meu irmão. Um abraço, forte abraço pro compaí. Tudo de bom. Irene Santa Catarina. Irene Santa Catarina. Um beijo, meu amor. Te amo. Abraço. Carlito de São Paulo. Te espero, meu irmão. Carlito de São Paulo. Dá um, depois dá um outro. Carlito de São Paulo. Muito obrigada. E um beijo. Valeu, Carlito, meu irmão. Nós estamos juntos, tem misturado. Forte abraço, meu irmão. Gil de Pernambuco. Gil de Pernambuco. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo pra Liz. Um beijo pra Liz. Muito obrigada, Liga. Um beijo. Um abraço, Luiz. Tudo de bom, meu irmão. Forte abraço, viu? Maria Silva de Fortaleza. Maria Silva de Fortaleza. Um beijo. Muito obrigada. Maria Silva de Fortaleza. Nós estamos juntos e misturados. Um abraço pra você, meu irmão. Tudo de bom. Fica com Deus, tá bom? A Magda mora em Timóteo. De um beijo. Magda. Magda. Um beijo. Um beijo pra você, Magda. De um Timóteo. Toda a rapazinha do Timóteo. Forte abraço. Eita, rapaz. Minha galinha fechada. Aparecida de Cocoa, Rondônia. 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 Um beijo, meu amor. Forte abraço de... É, um dela? Aparecida de Cocoa, Rondônia. Aparecida de Cocoa, Rondônia. Tudo de bom, meu irmão. Fica com Deus, tá bom? É... Maria Aparecida de Goiânia, Goiás. Pedir um beijo. Maria Aparecida de Goiânia, Goiás. Um beijo. Obrigada, meu irmão. Um beijo pra você, meu irmão. Fica com Deus. Tudo de bom. Forte abraço. É de Munda, de Fortaleza. É de Munda, de Fortaleza. Um abraço. Um beijo, querida. Um abraço pra você, de Munda, de Fortaleza. Tudo de bom, minha irmã. Vilma de Londrina. Vilma de Londrina. Um beijo. Muito obrigada. Um abraço, Vilma de Londrina. Tudo de bom. Laura Souza, da Bahia. Laura Souza, da Bahia. Muito obrigada. Um beijo. Forte abraço. Amo. Um beijo para todos os nossos seguidores, quem gosta da gente. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe nós todos, que nunca falta o pão de cada dia, nem na nossa mesa, nem na mesa do nosso servidor, nem do nosso amigo, nem do meu filho, nem da minha sedeu. Que proteja nós todos. Amém. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos e misturados, rapaziada. Amém. Passando por cima da rama. É nóis, né? Dá boa tarde, meu servidor. Boa tarde, servidor. Boa tarde pra nós. Boa tarde. Um beijo para vocês todos do Brasil inteiro. Beijo. Brasil e fora do Brasil. No Brasil e fora do Brasil.